Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal TechService One e a gente estava conversando aí uns tempos atrás sobre a RG1200, mas hoje vou mostrar para vocês como é que faz a reconfiguração do seu roteador. Então assim, tem muita gente me perguntando ali como é que faz e tal, e se precisar resetar. Tem muita dúvida sobre isso, mas tem no computador. Eu mostrei no vídeo anterior para falar disso no celular, mas agora vou mostrar para vocês como é que faz isso no computador. Então se você quer saber como é que você vai fazer para reconfigurar o seu roteador, falta dizer, é importante dizer que não vale só para a RG1200, mas também você pode aplicar em outros roteadores porque a interface é basicamente a mesma, tá? Eu configuro VN marcas e eu posso dizer que dos básicos mais comuns, mais vendidos aí, são basicamente a mesma coisa. Mas antes da gente continuar, você não pode esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, cara, metralhe esse like aí, a gente precisa muito que esse canal cresça. Então se você tem sido ajudado, se você tem sido aí realmente beneficiado com esses vídeos, cara, porque de verdade o pessoal fala, mas eu estou novo aqui nessa área do YouTube, eu posso dizer que dá muito trabalho gravar e realmente dá muito trabalho. Não é só sentar na frente da câmera e falar qualquer coisa, até mesmo porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está trazendo para vocês aí conteúdo que realmente vai fazer alguma diferença para você. Então volta a falar configuração de roteador do zero, vou mostrar para vocês aqui, e antes disso a gente vai para o computador, tá bom? Então fique até o final desse vídeo, dá um like para a gente, compartilhe esse vídeo que com certeza você vai ter a êxito aí, tá bom? Show de bola? Então vamos embora para o computador. Fala, beleza? Então aqui ó, estamos no computador. Então o que você precisa saber agora? Você precisa saber qual é o IP do seu roteador. E isso é bem simples de descobrir. Existem várias maneiras, uma delas é olhar embaixo do roteador, vem escrito lá IP, tá? Se não tiver essa opção escrito na IP, o que você vai fazer? Você vai pegar no seu teclado do Windows, tá? Tem uma teclinha, tem uma janelinha que é a tecla do Windows. Você vai clicar ela e vai segurar e vai apertar o R. Aqui você vai digitar CMD, que é a sigla de comando. Vai dar OK, ele vai abrir a tela de pronto de comando do Windows, tá? Se por acaso seja complicado para você localizar a tecla do Windows, apertar o Windows R, não tem problema. Você pode vir aqui no Pesquisar, no seu Windows 10, digitar CMD, tá? E clicar em pronto de comando. Todas as duas formas funcionam perfeitamente, tá bom? O comando que você vai precisar digitar para descobrir qual é o IP do seu roteador, que essa é a base para a gente configurar o seu roteador, Então a gente vai digitar aqui IP com FIG, beleza? Deu Enter, beleza? A gente vai procurar aqui Gateway Padrão. O Gateway Padrão é o IP do seu roteador, tá? Ele vem aqui, o IP do roteador está aqui destacado para você, que é 10.0.0.1. O seu pode ser 192.168.0.1, pode ser 192.168.1.1, pode ser 192.168.254.1, não importa. É só você procurar Gateway Padrão, tá? E digitar esse IPzinho aqui, bacana? Localizamos o IP, a gente vem para cá e vai digitar o IP do roteador e teclar Enter, tá? Antes de eu teclar Enter, vale eu observar de novo, fazer a recomendação novamente. Para você, que o seu provedor utiliza o usuário e senha, tá? De um recurso chamado PPPOE, você precisa ter, tá? Aí o usuário e a senha vindos do seu provedor. Se você não tiver, vai ficar complicado você fazer essa configuração, porque não vai dar para você conectar a internet novamente. Então você precisa ter acesso a essa informação, tá? Lá na frente eu vou explicar por que do PPPOE. E eu vou digitar aqui o meu, que é 10.0.1, que é o IP do roteador. Digitei, bacana, ele vai aqui para a tela de login. Se você resetou o seu, aquele procedimento de lá no botãozinho de reset, atrás do roteador, apertar de 20 a 30 segundos, aqui ele vai aparecer para você já colocar uma senha de login. Se o seu roteador não aparecer para você fazer a senha de login, ou seja, coloque a senha, repita ela e dá OK, você vai precisar colocar o usuário e senha padrão da maioria dos roteadores, que é admin, admin. Então, eu como já configurei a senha de acesso para a gente ganhar tempo, eu vou digitar a senha de acesso dele aqui e dei Enter. Estamos dentro do roteador. O roteador, basicamente, gente, para configurar, por isso que eu digo que ele não é tão difícil, não é bicho de sete cabeças, você precisa configurar entrada de internet e precisa configurar saída de internet. Feito isso, ele já está com configuração básica feita. De volta a dizer que é configuração básica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar primeiro a entrada de internet, que é a mais importante. Então, eu vou enviar aqui as configurações da internet, tá? Nos outros roteadores pode estar configuração UAN, que é a configuração UAN. E eu vou vir aqui e vou selecionar o tipo de conexão. Aqui ele já dá o status do cabo conectado. Se dá o status de cabo desconectado, você precisa ir lá, pegar o cabinho que vem daquela pecinha que está na parede colada, que é aquilo, o termo técnico é ONU. Sai o cabo da ONU, liga no seu roteador, tá bom? Deu o cabo conectado, agora a gente vai poder configurar qual o tipo de conexão. Se por um acaso, aquela pecinha na parede, que é o ONU, já faz a autenticação de usuário e senha do seu provedor local, você não precisa modificar aqui o parâmetro de tipo de conexão. Quem que usa as configurações dentro da própria ONU? São a Vivo, que está dentro da própria ONU, a Oi, que está dentro da própria ONU. Mas quem tem internet vinda de um provedor local e a fibra chega até a tua casa, provavelmente as configurações não estão dentro da ONU, e sim dentro do roteador, tá bom? Então o que você vai precisar fazer nesse caso? Que tem o usuário e senha do seu provedor de internet, tá bom? Você vai vir aqui, vai clicar, vai selecionar a opção PPPoE e vai pegar com o seu provedor de internet o usuário e a senha do PPPoE. Vai digitar o usuário, vai colocar a senha e vai clicar em Conectar. Para você que o seu provedor de internet não tem isso, está tudo dentro daquela pecinha que entra a fibra, que é a ONU, você não precisa fazer isso. Você pode deixar no IP dinâmico, que é muito mais fácil, é só clicar em Conectar, beleza? Tá aí, tudo bem? Entendeu? Vou só dar uma passadinha de novo aqui, por que PPPoE e IP dinâmico. IP dinâmico quando as informações de conexão estão dentro da pecinha, que vai o cabo da fibra, que é o NU, e PPPoE é quando as informações de conexão precisam estar dentro do roteador, que é o roteador que faz a autenticação. Por que isso? Porque o seu provedor de internet local precisa saber quais são os parâmetros da sua conexão, tá? Os parâmetros de usuário e senha, para ele saber qual banda de internet vai liberar para você, entendeu? Ter todas as informações dentro do seu login e senha. Feito isso, configuramos a entrada de internet. Agora a gente vai configurar basicamente a saída. Eu venho aqui nas configurações de Wi-Fi, venho aqui nessa opção nome e senha, tá? Se o seu roteador for diferente desse, essa opção vai estar escrito configurações Wi-Fi, SSID. O SSID é o nome da rede Ethernet, tá? Então aqui a minha rede está configurada, eu já tenho um nome da rede Ethernet, tá? O nome da rede Wi-Fi, aqui está escrito, né? O modo de criptografia, eu sempre escolho o WPA, barra WPA, traço PSK, tá? Por quê? Porque é o modo mais seguro, por isso é altamente recomendável, tá? A senha, sempre acima de oito caracteres e tente sempre utilizar letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial como arroba, asterisco, aquele E de dupla sertaneja, enfim, entre outros, tá? E número, bacana? Nada de número do telefone, né? Um nome do dono, não faça isso, porque é muito fácil as pessoas descobrirem qual é o seu Wi-Fi e vai ficar lá navegando, baixando o vídeo via torre, se não é que você já fez isso com a internet de alguém. Então não faça isso, não põe uma senha fácil não, bacana? Faça isso tanto na rede 2.4, quanto na rede 5, tá? Na rede 5G. Mas, Eduardo, por que a rede 5G? A rede 5G, eu já fiz vídeo falando isso lá naquele videozinho do RG-M200, vou deixar ele aqui no card para você, a rede 5G é quando o seu roteador tem a tecnologia AC, ou seja, na rede 5G, cuja banda de tráfego é maior, tá? Que ela transmite até 863, 867 megabits por segundo, você consegue navegar velocidades acima de 100 megabits por segundo, ou seja, se você quer realmente navegar numa velocidade bacana, conecte na rede 5G, que é muito mais rápido, o tráfego é muito mais rápido, você vai baixar, vai fazer download mais rapidamente, vai rodar streaming de vídeo muito mais fácil, então é muito melhor usar a rede Wi-Fi 5G, porque ela tem uma largura de banda maior, ou seja, se você precisar testar se realmente está chegando 100, 200, 300 megabits na sua casa, e seu roteador for AC, você pode conectar na rede 5G e fazer o teste, e acabou aquela desculpa do provedor dizendo, olha, no Wi-Fi não navega, navega sim na rede 5G com 867 megabits por segundo, tá? A rede 2.4G, se você tem uma internet aí de 100 megas, ela vai continuar navegando aí a 30, 40 megas no máximo, tá? Isso não é curva do seu provedor, é porque o 2.4G tem essas limitações por conta de interferências e outros fatores. Então, feito isso, fez a 2.4, fez a 5, senha nos 2, basta salvar, tá? Se o seu tiver só a 2.4, basta salvar só o 2.4. Pronto. Você configurou entrada e saída da internet, está configurada. Essa configuração básica do roteador está pronta, tá? Prontinho. Se você me permite dar uma dica, eu já falei disso em outros vídeos, mantenha o WPS desativado, tá? Se nas configurações do Wi-Fi tem a opção da WPS desativado, mas por que desativado? Por quê? É por ele que aqueles aplicativos que roubam senha se conectam. Porque o WPS é um gerador de PIN Code, PIN Code é uma sequência numérica, e cada fabricante tem uma. O aplicativo, o que ele faz? O aplicativo que rouba a internet. Ele gera vários, até que um conecta e pronto, o cara está conectado na sua internet, desativa essa opção. Bacana? Outra dica bacana que eu quero te dar é aqui, ó. Vou voltar lá. Se você clicar aqui em esconder, depois que todos, vou repetir, depois que todos os dispositivos da sua residência estiverem conectados, ou seja, do pai, da mãe, dos filhos, da avó, do cachorro e tal, se você clicar em esconder, a pessoa não tem como achar o seu Wi-Fi, tá? Vai aparecer lá a rede desconhecida, ou sem identificação, a pessoa não consegue conectar. Então, é uma maneira bacana de você esconder o seu Wi-Fi e ninguém conecta, e você fica livre aí dos intrusos, tá bom? Feito isso, está pronto, está configurado aí, tá bom? Depois eu vou falar de outras configurações, vou falar de rede de visitantes, controle parental, configurações avançadas, tem muita coisa para a gente falar ainda. Então, vamos voltar lá na outra parte do vídeo, que eu quero fazer o encerramento com você, tá bom? É isso aí, galera, viu? Então, é bem facinho você voltar as configurações para o PPOE, tá? Aí do seu roteador em casa, você precisa ter usuário e senha aí do seu provedor. Não esquece de ter essas informações, são informações importantíssimas, até para você que não quer utilizar um roteador que é fornecido para o seu provedor de internet e quer colocar um roteador melhor, tá? Espero muito ter ajudado vocês aí. Cara, não se esqueça de se inscrever no canal, metralhe o like, a gente está esperando você aí. Ajuda o canal TechSense Sony a crescer, tá bom? Um abraço, até os próximos vídeos.